E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e já novamente com Clash of Clans, já tô na minha vilinha aqui, na minha nova vilinha E galera, o negócio tá louco, já tô aqui ó, com minha vila maximizada, já não tenho mais o que atualizar Já tenho tudo aí no nível máximo, nada, nada falta ser atualizado, tudo já está no nível máximo Eu tenho as arqueiras, não tenho mais o que comprar, tenho o canhão duplo, cara, não dá, não tenho mais nada Não posso atualizar nem os muros e também não tenho mais nada na loja pra poder atualizar já neste nível que eu tô Então, até mostrar pra vocês aqui, o recurso também eu não tenho como colocar mais nada Eu preciso aí de um centro de, na verdade de um centro de vila não, a casa do construtor no nível 3 Ou seja, chegou o momento que eu preciso atualizar aí o meu, a minha casa do construtor Antes eu queria falar pra vocês, se vocês procuram um clã bacana, este é o clã aqui ó, Força Extrema Tá aqui ó, galera aqui, muito top do Força Extrema Se você quer um clã top bacana, vem com a gente galera Bom, é o seguinte, vamos lá, ó, falando pra vocês, eu tô com 200 troféus Eu tô ali muito bem, deixa eu ver se vai funcionar aqui agora Tá meio complicado, porque é muita gente acessando ao mesmo tempo O nosso clã ali, Brasil, tá acho que no 320, alguma coisa assim, não tenho certeza Tá, tá bem, tá bem, tá aqui ó, 252 do Brasil, beleza E, deixa eu ver aqui, eu tô com 200 troféus, cara Eu tô aqui ó, em torno aí do 12º troféu 15º colocado ali, entre o 15º e o 30º Eu tô entre esse daí, é que não tá atualizado, porque tem muita gente acessando Os servidores tão aí sobrecarregados, galera E eu tô aqui ó, com 110 troféus Mas eu tô com mais de 200, eu tô com 200 ali, vocês tão vendo, né Bom, deixa eu ver aqui pra vocês, é o seguinte, o que eu vou fazer é Eu vou atualizar aqui a minha casa do construtor Pra ter um monte de novidades aqui, incluindo a mina de gemas, cara Então vamos colocar aqui, casa do construtor, em uma hora fica pronto Em uma hora fica pronto a minha casa do construtor nível 3, galera Mas, vamos ver o seguinte, deixa eu ver aqui se eu tenho possibilidade Eu não posso batalhar ainda pra ganhar nada Então, vamos batalhar aqui pra poder colocar aí um nível maior de troféus Então vamos lá, vamos tentar batalhar uma aqui ao vivo com vocês E vamos ver, pegamos aí o Mr. Anderson Mr. Anderson, vamos ver aí o que a gente vai fazer Eu tô com 6 bárbaros e 6 arqueiras Deixa eu ver como é que eu vou fazer É o seguinte, eu vou colocar meus bárbaros aqui em cima E vou colocar minhas arqueiras Aqui do lado, deixa eu ver como é que eu vou atacar isso daqui, cara Deixa eu ver Bom, vamos fazer o seguinte Eu vou com o bárbaro aqui com tudo E vamos também com as arqueiras por trás Só que eu vou com as arqueiras tentando bater aqui na lateralzinha nesse outro canhão Então vamos lá Vou colocar aqui os meus bárbaros E as minhas arqueiras eu vou botar aqui, ó Boa, 3 e 3 Pra tentar derrubar aquele canhão antes de ser pego ali pela arqueira Vamos ver se essas arqueiras agora derrubam essa torre da arqueira Se derrubar, é GG, moleque E deu certo, manos Já conseguimos meter aí um 100% na vila desse mano aí do Mr. Anderson É, moleque, 100% Nossa, foi jogado pra trás ali Mas vamos destruir É isso daí, galera Vai dar 100% agora Porque tem mais um Ele quis ganhar no tempo, galera Ele quis ganhar no tempo Ele quis enganar a galera ali, ó Minhas arqueiras Não tem mais nada ali É só esse aqui mesmo E a gente mete um perfect aí 100% na vila do Mr. Anderson Vamos ver se ele conseguiu destruir a nossa Vamos lá Beleza, vamos ver aqui Vitória, galera Ganhamos Ele conseguiu 70% somente E temos ali também Uma conquista desbloqueada, galera Muito top Mais 30 troféus pra gente Beleza, show de bola Deixa eu ver aqui, ó O que a gente conseguiu É destruição Destrua 5 casas dos construtores Em batalhas simultâneas Beleza Mais geminhas ali De leve Boa, show de bola Vamos lá Vamos esperar aqui Vamos ver como é que tá É o seguinte Eu quero pegar logo esse gigante aqui, cara Porque o negócio vai ficar louco Irmão Então vamos lá Mais uma aqui Vamos atacar mais uma E vamos ver aí Se a gente consegue mais uma vitória Vamos lá Cara, estratégia é tudo Pegamos o Irones Sear Irones Sear Do Nero 28 Vamos Bom, vamos lá Vamos ver Eu vou com Ó, ah Vocês viram que dá pra mudar Você pode mudar a sua tropa Em qualquer momento do ataque Em qualquer momento Antes de iniciar o ataque, galera Então vamos lá Eu acho que eu vou desse jeito mesmo Porque eu vou tentar com as arqueiras Derrubar a torre arqueira Porque ela As arqueirinhas Elas ficam por um tempo Como Como Invisíveis É essa a ideia É essa a ideia Que eu queria colocar Bom, vamos lá Vamos colocar seis aqui Os bárbaros E três aqui E mais três aqui Ai, 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 ai Deu ruim ali Mas vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Porque ele foi ligeiro Bom, mas acho que vai dar Vamos ver Meu Deus Vamos, vamos, vamos Vamos arqueirinha Vamos arqueirinha Meu Deus Vai arqueirinha Vai arqueirinha Nossa, ela focou no centro da vila, mano Ela focou no centro da vila Deu ruim pra mim, rapaziada Não deu bom 40% Só se der um milagre agora, irmão Vamos ver como foi Perdemos Ele meteu 90% Na nossa vila, galera É, realmente aí Foi muito boa a ideia dele Muito top Bacana Eu tô precisando aí De montar aí uma estratégia bacana Com a minha Com a minha galera aqui Bom, mas vamos lá Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer Pra gente poder tentar É, ganhar mais troféus Perdi cinco troféus ali Beleza E vamos ver se a gente consegue ali Ganhar mais uma batalha, galera Eu ainda não consigo cortar aqui Os, é, é Tudo que eu tenho na vila, né Não sei o porquê ainda Se é o nível Eu acho que é o nível 3 Vamos ver Ah, não, tá Beleza Tem que esperar ali uma hora Uma horinha Daqui uma horinha Eu vou voltar Atualizando tudo Para o nível 3 Aqui Na minha vila Na minha nova vila Do Clash of Clans Galera, vamos lá Vamos atacar mais uma aqui, ó Seis segundos pra atacar Vamos lá Vamos atacar em Dois segundos Um segundo Agora, galera Então vamos lá Vamos procurar aí uma batalha Vamos ver se a gente consegue ganhar Nessa segunda Nessa terceira tentativa Ganhamos uma Perdemos uma E agora vamos para a terceira tentativa Essa parece que está um pouco mais Exposta Esse maluco aí do Rack in Turkey Rack in Turkey Beleza Eu vou tudo com um bárbaro Deixa eu ver Eu vou com bárbaros aqui E vou jogar arqueiras do outro lado Vamos ver o que vai dar Bom Eu vou colocar aqui, ó Os bárbaros Beleza Vamos ver se vai dar Se derrubar aquela torre Já foi Beleza Canhãozinho caiu É isso aí GG, molecada GG, molecada Vamos conseguir levar ali Só tem construção ali mesmo Então é só Aguardar aí A destruição, molecada Boa Conseguimos, galera Conseguimos destruir Vamos meter um 100% Eita, jogou pra longe Um 100% na vila Desse turco aqui, galera 100% Show de bola É isso aí, molecada Vamos ver quanto ele fez na nossa vila Ganhamos, galera Ganhamos Ele fez 40% na minha vila E não conseguiu destruir Então mais 30 troféus 255 Melhoramos um pouco ali E vamos ver se a gente consegue ali Saber como a gente está aqui No ranking BR Eu estou com 255 Então aqui eu estaria em Quarto lugar no Brasil, galera É isso aí Quarto melhor jogador no Brasil Neste momento, galera Vamos lá, vamos lá É isso aí, galera Muito top E vamos fazer o seguinte Eu volto em um próximo vídeo Daqui a pouquinho Atualizando tudo na minha vida Na minha vila Para o nível 3 máximo Ou seja Vamos tentar deixar tudo no nível máximo Do centro da vila Número 3, galera Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido nesse vídeo Mais um vídeo de Clash of Clans pra vocês Eu volto daqui a pouquinho Um abraço Se inscreve no canal Que tem muita coisa chegando É isso aí, galera Um abraço É nóis Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...